Oi gente, bem-vindos à Porta da Lu. Vim mostrar uma orquídea que eu ganhei, mas antes vou mostrar quem tá por aqui. Essas flores, quem tá abrindo, na verdade, essa menininha aqui, ó. Já deu várias vezes. Mas vocês sabem que as minhas de fal não duram muito porque ficam no tempo, né? Então sol e chuva acaba durando pouco. E olha, tá cheio de broto novo. Olha que coisa mais fofa, gente. Olha aí. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, que coisa mais linda. Fora esses gigantões que... Aqui é o outro, ó. Tão vindo a todo vapor. Olha esse aqui, que lindo, ó. Deixa eu tirar ele daqui até, inclusive, botar ele pra cá pra ele crescer com mais espaço. Mas é isso. Aqui, ó. Outro brotinho aqui embaixo. Tá vindo todo vapor. Então, queria compartilhar com vocês essa menina. Gente, eu queria mostrar pra vocês a tilângia. Lembra a cor dela? Olha aí, depois que a flor acaba, acaba, ela fica verdinha e fica bonita também, né? Que graça! Outra denfal. Essa tá terminando, olha, de abrir. Falta uma só agora. Mas é sempre bom a gente ver essas graças, né? Nunca é demais. Flor nunca é demais. Essa também continua, ó. Já abriu todas. Muito linda, né, gente? Ó, essa com a manara também. Continua a todo vapor. É uma flor que dura muito, né? Olha isso. A cor é belíssima, gente. Muito bonita. Então, ó. Essa daqui, ó. Já era pra eu ter tirado, mas quando eu levanto, eu vejo que ela tá bem, então vai ficando. Aqui continua, ó. Vai abrir mais uma. Aqui, ó. Continua. Gente, tem tanta espata, mas não vou mostrar agora, não. Agora, deixa eu mostrar essa belezinha que eu ganhei. É uma falenopsis, né? E olha isso, gente. Que maravilha! Eu queria muito a goiaba. Eu queria muito a goiaba e uma outra. Então, a goiaba chegou. Foi um presente. Eu ia ganhar as duas, mas não tinha a outra. Então, tô muito feliz, gente. Deixa eu tirar do plástico pra vocês verem. Olha, o vegetal tá bem bonito. O vegetal tá bem bonito. Aqui, ó. Tava quebrado, mas... Faz parte, né, gente? Olha isso. Que maravilha. Olha que raízes bonitas. Eu... Agora, tô cultivando tudo em vaso de barro, né? Ainda falta eu comprar o vaso de barro pra botar. Eu tenho algumas ainda fora do vaso de barro. Ó, não tá saindo folhinha nova. Eu gosto de compartilhar tudo em detalhes pra depois a gente começar a ver o desenvolvimento, né? Ah, ela já tinha dado uma outra flor aqui, ó. Tá vendo, gente? Cortado, então, dá pra ver que ela é bem florífera. E agora ela tá com essa belezinha. Goiaba. Olha que coisa mais linda. O labelo, ó, ele... Não sei se vai dar pra eu mostrar o detalhe. Ele tem umas pintinhas. Olha que magnífica. Gente, esse jeito que eu tô cultivando falenopsis agora, eu tô amando. Olha que tem aqui também, ó, por abrir. Se ela não sentir, né, geralmente sempre cai um botãozinho ou outro quando vem pra lugar diferente. Mas é isso, gente. Queria compartilhar com vocês. A minha goiaba chegou. Tô feliz, fiquei muito feliz com esse presente. Então é isso, gente. Ó. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.